Tem muita gente preocupada agora com a eleição presidencial de uma vitória da esquerda, digamos, sei lá, o Haddad vence, solta o Lula, e o Brasil vai virar uma Venezuela. E eu quero dizer pra você que você não devia estar tão preocupado com isso assim. Porque o ponto que eu quero fazer é, você ganhar a presidência não significa que você manda no Brasil todo e você vai fazer o que você quiser, e todas as estruturas necessárias pra você ter esse controle estão fora da mão da esquerda agora, ou cada vez menos na mão da esquerda, e isso é uma coisa interessante de ver. Porque assim, eu não sei nem se a esquerda vai ou não ganhar a eleição, mas vamos conceder o argumento só pros propósitos desse vídeo. Digamos que, sei lá, ganha um Haddad, ou um Ciro, ou uma Marina, ou sei lá, eles vão lá e anistir o Lula, solta o Lula e fala, agora vamos venezuelizar o Brasil. Então assim, pra gente entender o que aconteceu na Venezuela, pra gente ter um contexto um pouquinho. O que o Chávez tinha? Primeiro, forças militares e policiais. Quando você tem fuzis, é mais fácil. Segundo, controle da mídia e de narrativa. É bom lembrar que a ascensão do Chávez foi anos 90, 2000, e daí começo dos anos 2010, e com pesado controle de mídia, com jogar o exército pra dentro das emissoras e prender a galera. Tipo, um negócio loucão assim, ok? O que mais? Controle econômico. O cara controlava, o governo venezuelano controlava quem comprava e vende a dólar, então na prática ele controla quem importa comida. Cara, era um controle bem forte ali, era um controle bem forte que o Chávez tinha pra conseguir chegar na Venezuela, e ainda assim levou um puta tempo, cara. Não foi em dois, três anos, ok? Agora vamos comparar com a situação da esquerda hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco assim, provocativa. O que da esquerda cresceu nos últimos cinco anos? Assim, fora presença em presídios. O que cresceu? Assim, domínio das universidades? Não, tá encolhendo. Domínio da mídia? Continua tendo o domínio da mídia que eles têm, mas tem mais agora um monte de mídias alternativas, de redes sociais, um monte de coisa, tipo, eu aqui, mais um monte de gente, muito mais relevante do que eu, um monte de gente fazendo isso. Então assim, perdeu o controle da narrativa. Ah, controle do exército e da polícia? Não. Controle do sistema educacional? Não tô falando só de universidades. Bom, ainda tem, mas em vias de declínio, e tem vários outros jeitos também que agora você consegue entrar com ideias diferentes. Esse canal faz um trabalho nisso, mas tem vários outros também. Vamos lá. Estrutura partidária? Bom, perderam o fundo partidário, perderam o fundo imposto sindical, e filiação tá caindo, então tem menos grana, e a galera tá menos engajada agora. Ah, ok. Ideologia, né, o que as pessoas acreditam. Então eu tô pegando assim, vários elementos culturais e institucionais da sociedade de maneira geral, certo? Isso também é bom pra acessar a capa aquela galera que fala assim que libertarianismo negligencia a cultura. O maluco pra falar isso não entende nada do que é libertarianismo, né? Eu tô avaliando fatores culturais aqui, fatores institucionais, fatores das estruturas da sociedade. O que o PT controla mais hoje do que ele controlava 5 ou 10 anos atrás? Nada. Eu fiquei uma meia hora pensando nisso e eu não consegui encontrar uma. Pode ser que, não sei, eu gostaria de saber, mas não tem. Agora, compara com 10 anos atrás, né? PT de 2008. Lula, no meio do seu mandato, popularidade 90%, tava olhando e falando, puta, ele vai colocar outro poste, esse poste vai governar 8 anos, ele vai voltar, ferrou. Controle total. E ainda assim, naquela época, o que eles conseguiram fazer, certo? Vamos ser sinceros nisso. O que eles conseguiram realmente fazer naquela época? Isso que a galera esquece. O governo PT teve que comprar o legislativo no governo inteiro. Eles não conseguiam eleger membros suficientes no legislativo pra mandar no legislativo. Cristiano era uma presidência e fizeram gigantescos esquemas de corrupção pra isso. Mas assim, controlar a mídia? Não. Nacionalizar as empresas? Não. Conseguiram controlar a economia e colocar isso sob controle do Estado? Ah, com o BNDES um pouco, mas não durou, não perderam esse controle e agora a galera reconhece que esse controle é ruim. Então assim, não tem. E ainda mais quando você olha as ideias das pessoas, as pessoas estão cada vez mais, não só anti-esquerda, mas pró-capitalismo, pró-liberdade. E as estruturas, não só as ideias disso, mas as estruturas que defendem essas ideias, que formam novas lideranças e vão fazer um monte de coisa lá na frente, estão cada vez mais fortes. Então assim, não é uma questão de a esquerda ganhar a eleição esse ano ou não, é uma questão estrutural, conjuntura como um todo. Ideias, instituições, organizações, tudo está mais fraco. Então assim, eles podem ganhar a presidência. Digamos, vamos conceder isso. O que eles realmente ganharam? O que eles realmente vão controlar? O que vai acontecer, muito provavelmente, é que isso vai organizar as pessoas em oposição de esquerda, não só oposição, mas a favor de outras ideias, é muito importante entender a diferença nisso, pra ir pra cima mais ainda da esquerda e se consolidar ainda mais. Os caras falam, pô, agora que a gente não pode se folgar mesmo, vamos. Porque já conseguimos, certo? Já conseguimos no impeachment, já conseguimos fazer mais um monte de coisas. E falar, agora é derrubar o que o Haddad? Ah, bicho, já derrubou, já prendeu o Lula, derrubou o Haddad, tipo, ah, vá, vá, vá. Isso aí é, sei lá, meu, isso não tem graça. É como se eu trouxesse o Barcelona pra jogar a Série C do Brasil aqui, não ia nem ter, entendeu? Então, é, então assim, toda organização social é contra. Digamos que ele vá, vamos imaginar esse cenário, o Haddad vence e perdoa o Lula. Você acha que a galera vai falar assim, ah, não, veja bem, ele é o presidente eleito legitimamente por urnas confiáveis e auditadas do Supremo, do Tribunal Supremo Eleitoral, que a gente pode confiar, e, né, como presidente ele tomou esse ato, e a gente tem que entender que, ah, claro que não, ok? Aí a gente já vai pra segunda coisa, economia. Muita gente caiu na conversa do Lula, muita gente caiu na conversa da Dilma, ah, novo, PAC, ah, vamos fazer a nova matriz econômica, vamos investir, o Brasil tá decolando. Um monte de investidor, eu conheço investidor que veio de estrangeiro, especialmente de galera mais da Europa, assim, veio pra cá que eu conheço, né? Os caras vieram botar dinheiro aqui, os caras falam, bicho, olha o golpe que eu tomei, cara, nossa, o que deu na minha cabeça pra achar que eu fui investir aqui, cara? E os caras aprenderam, certo? Então, assim, essa que é uma das coisas que protege o intervencionismo no curto prazo, porque, assim, como as pessoas não sabem economia e não conseguem acompanhar as coisas, você tem, assim, intervencionismo e daí a economia dá um boom, você fala, ah, funciona. Aí depois você tem o crash e a galera fala, ah, aí foi outra coisa. Mas, então, você tem essa ilusão por um tempo, que é o que aconteceu no Lula, aconteceu na Dilma. Só que agora o que acontece? Digamos, o Haddad vai lá e ganha. Bicho, com a possibilidade remota de a gente, assim, tornar relevante discutir o Haddad, o dólar saiu de 3,80 pra 4,12. Só nisso. Agora imagina, o Haddad vai lá e ganha. Dólar 6. Dólar 6, bicho. Tchau, falou, abraço, abração. Então, toda a galera que tem algum dinheiro no Brasil vai investir isso pra fora do Brasil, vai arrancar isso aqui, seja estrangeiro ou brasileiro. Mano, Bitcoin, cara, a galera, nossa senhora, que vai ter gente que compra de Bitcoin, não tá no gibi, cara. E eu, inclusive, vou ajudar muito esse processo. Quer dizer, eu já tô ajudando isso nesse canal e, cara, eu super posso abrir uma empresa pra ajudar pessoas a investir no exterior. Isso dá pra fazer um monte de coisa, assim, eu ajudaria, adoraria tirar investidores do Brasil, no caso de uma esquerda ser eleita. Então, assim, você pode ter um colapso econômico quase instantâneo. E ainda, eu tô falando só de dólar e investimentos, né? E daí você pode ter com uma alta do dólar gente que tá com devendo em dólares e a empresa quebra na hora. Pode ser um negócio loucão, assim. Mas daí você tem outra coisa que é uma falência soberana. Quer dizer, o Brasil agora vai terminar o ano com quase 80% dívida PIB. Cara, isso já é uma margem que não é seguro, entendeu? Aí tem gente que fala assim, ah, não, mas a Alemanha tem, quer dizer, eu não sei se a Alemanha, mas, enfim, os Estados Unidos tem 100% de dívida em relação ao PIB. É, mas é os Estados Unidos, não a roça, entendeu? Uma coisa é uma grande empresa sustentável tá te devendo e outra coisa é uma roça tá te devendo. O Brasil é roça. Então, assim, 80% de dívida pra PIB já é grave. Só a incerteza da eleição já subiu os juros na dívida em 2,5%. Só o medo. Aí falou a dar de ganha. Bicho, você tem juros subindo aí 10% no número, saindo agora de 12, tá aí 12, né? O juro de 10 anos, alguma coisa assim. Você vai pra 22. É um negócio louco, assim, sem barreira qualquer. E aí isso pode fazer o quê? Sei lá, dobrar o custo de financiar a dívida brasileira. De 400 bi pra 800. Ah, daí o que o governo vai fazer? Vai colotear. Beleza, você acabou de quebrar todos os bancos do Brasil e todo mundo. Você acha que a galera vai olhar isso, né? Depois de uma crise gigantesca dessa. Depois do esquema de corrupção. Soltando o louco. Tudo isso. A galera vai tomar uma crise dessa na cabeça. E vai falar, ah, mas a gente tem que entender porque o Haddad foi eleito, né? Cara, vai fazer as manifestações de 2016 parecerem um piquenique que deu errado. Se isso acontecer, cara. E aí você tem o terceiro fator. Legislativo. Porque assim, de novo, a galera esquece. O brasileiro tá mal acostumado. Todo governo do PT, legislativo, tava comprado. No único momento em que não tava, o Cunha foi lá, quase faliu o governo federal e empichou a Dilma. Mano, isso é o que acontece quando um legislativo resolve trabalhar. Isso é o que acontece quando... Não é nenhum legislativo. É quando, sei lá, 50 caras lá dentro, broderam, mandam nos outros 200 e falam, olha, é o seguinte, vamos fazer isso? Bicho, partiu e vamos. Entendeu? Então assim, digamos. Eles conseguem eleger o presidente lá. Seja o Haddad, o Ciro, o que for. Eles vão ter bancada pra mandar? Porque assim, o PT sempre teve, cara, com mensalão, com petrolão, com racoparta, com universidade, com imposto sindical, com estrutura sindical, com a mídia a favor. Com tudo, eles nunca conseguiram controlar mais do que metade do legislativo. Por isso que teve que comprar o resto. Por isso que teve que ter mensalão, petrolão, todas as putarias. Porque era compra de apoio. Então assim, se nessas condições os caras não conseguiam ter metade do legislativo, você acha que hoje eles vão ter? O que vai ser da eleição da legislativa esse ano? Isso é o que eu venho falando. Você quer parar a esquerda esse ano? Você quer botar muro na frente dos caras que eles não vão passar? Vai lá e implaca uma porrada, deputado federal do novo. Mas nossa, pra não ter nem graça. Ok? Aí em cima disso, você tem ainda a bancada do Bolsonaro. Depois você tem a bancada agro, blá 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 e mais um monte de coisa. Depois você tem toda a bancada evangélica, tudo mais que tá com a rejeição de esquerda incondicional. Isso aí soma metade do legislativo? Soma. Então o presidente vai sentar na cadeira dele e ficar quatro anos ali pensando, eu vou fazer o que da vida? Sei lá, vou impulsar uns ministros aqui. Só que daí eles podem reverter ou... Que droga. Quer dizer, o cara perde o controle até do orçamento. Se for o caso. E daí você pode até pensar, será que é possível que a esquerda não consiga controlar nem um terço do legislativo? Porque assim, o PT pode crescer essa eleição. Eu acho que o pessoal vai crescer essa eleição de uns seis deputados federais pra... Dez? Talvez? Não sei. O PT deve crescer, né? Porque você tem muitos candidatos que eram senadores ou do executivo descendo pra deputado federal, como por exemplo a Glazeeus Hoffman que teve que correr desesperada do carro do Senado porque poderia perder a eleição e vai pra deputado federal pode puxar mais uns, então eu acho que eles vão crescer. Mas eles conseguem controlar 181 deputados federais? Com a Dilma não conseguiram. Aí você pensa, bom, então se eles não controlam nem um terço da Assembleia Legislativa, então eles não fazem nada e qualquer coisa que eles vetarem o veto é revertido. Então assim, tá, tem coisas que um presidente pode fazer, mas, agora quando a gente olha pra sociedade, a sociedade não só está anti-esquerda, mas pró-liberdade e cada vez mais. O PT não tem controle mais das coisas, mídia também não tem, ah, mas vamos regular a mídia. Com que legislativo? Com que legislativo que eles vão fazer isso? Essa que é a coisa, assim, você pode ter alguns caras até interessados em fazer isso, só por corrupto por regular a mídia mesmo, mas daí que pra cá, pra broderar com o PT, talvez os caras falem, quer saber, cara, ah, não sei, sabe, é muito difícil de você imaginar a esquerda consolidando o poder agora. Eles fizeram todo um processo de consolidação de poder no Brasil e deu errado. E eles caíram. E agora tá, esse poder tá reduzindo cada vez mais, não tem coisa da esquerda que cresce fora a presença na cadeia nos últimos cinco anos, e todos os movimentos de oposição e de outras ideias estão crescendo cada vez mais. Então assim, eu não tenho uma preocupação com a esquerda nessa eleição. Se eles ganharem, pode até ser pior. Quando os caras pegam tudo de novo, estouram tudo na mão deles e daí você vira pra população e fala, ó cara, vocês aprenderam na segunda vez? Vamos lá, talvez, na segunda, teve o crashzão lá, talvez, foi um pouco mais complicado, mas é assim, agora elegeu o cara, precisa de um desenho, não sei, pode até ser pior. A minha preocupação não é essa eleição. A minha preocupação é batalha de ideias. A minha preocupação é batalha cultural. A minha preocupação é uma batalha pelo que as pessoas entendem pelo senso comum. O senso comum agora tá saindo da esquerda e indo pra outros lugares e a gente tem que continuar influenciando isso. Enquanto esse processo acontecer, mas o Lula pode ter lá o 30% dele, 35% dele nas pesquisas. E daí? Em declínio e cada vez mais pessoas agora sacando que esquerdagem não funciona e tem que fazer outra coisa. Essa aqui é a coisa que muita gente não saca. O jeito que você derrota a esquerda não é atacando a esquerda, é construindo outra coisa. É construindo outra base, é um ataque indireto, certo? Se você só fica sendo antipetista, você tá confirmando justamente o que a ideologia de esquerda, muito genericamente falando, fala, que é assim, quem não é de esquerda odeia pobre e quer que negro morra, entendeu? Se você só fica atacando os caras, batendo, batendo, sendo contra, anti, 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 não adianta. Agora, se você vai lá e constrói outras coisas, como foi construído ao longo dos últimos anos e continua sendo em construção cada vez mais, você cria uma estrutura que não só ocupa esse espaço e toma controle da ideia das pessoas. Claro, vai demorar décadas, mas beleza, até a gente inverter isso pra uma coisa assim libertária, mas enfim. Mas você toma esse controle e você cria uma coisa que agora esse cara tem que destruir. E aí você complicou a vida do cara. A minha preocupação é com tirar a esquerda de universidade, tirar o controle do estado da educação, tirar o controle de narrativa e informação de mídia convencional e jogar isso mais pra internet. Essas são as coisas que... Enquanto a gente estiver fazendo isso crescendo, cara, eu não tenho medo da esquerda. Não, não, assim, não tem muito o que eu disse. Na Venezuela foi uma coisa assim, bem fora, porque note isso, a esquerda tentou fazer isso na América Latina inteira. Na Nicaráoga eu tive um sucesso, ok, Na Bolívia tiveram um sucesso, ok, na Argentina já melou, na Venezuela foi ok, eles conseguiram chegar até, estão conseguindo chegar até agora, mas foi um. E ainda assim levou um negócio de domínio muito longo e honestamente, olha o que que deu, né. Então assim, no Brasil os caras não tem até menos do que isso. Foi um sucesso muito baixo que eles tiveram, tendo que broderar com o Cunha, isso é uma coisa assim pra você ver a força da esquerda. Esse é o auge da força esquerda, ter que fazer a aliança com o Renan Carilhos e o Cunha. Esse é o auge que a esquerda teve poder no Brasil. Assim, é por isso que é muito ilusório, assim, eu acho isso. Acho que de fato os caras foram uma ameaça assim, mas o fato é que quanto eles tiveram que entregar mostra o quão pouco eles tinham na mão e quanto eles tinham que negociar. E hoje tem cada vez, tem menos e cada vez menos. Eu não acho que essa eleição é o fim do mundo, é o desespero, é o apocalipse comunista, não acho que é isso. No campo de ideias a gente tá ganhando e vai continuar ganhando. e eu me preocupo não em derrotar a esquerda e sim em como fazer a liberdade ganhar. Esse é o jogo agora. Por esse vídeo é isso. Lembre-se de se inscrever no canal, dar um like aí e a gente tá tendo um concurso de artigos aqui no canal, um concurso de artigos sobre educação domiciliar, prêmios de 5, 3 e 2 mil reais pra primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente. O link pro concurso vai estar lá na descrição. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.